Oi amigos! Então gente, eu vou usar esse tratamento reconstrutor Novex Recarga de Caratina da Embeleze Gente, o produto vem em forma de bisnaga e é muito boa! Eu estou apaixonada! Eu achava que esse produto era novo Mas não, muitas de vocês disseram que ele já existe há um bom tempo E é ótimo pra fazer reconstrução Então, eu vou usar a queratina, que é muito maravilhosa Gente, eu fiquei bem na dúvida entre o shampoo e o tratamento condicionante, como sempre Jéssica Santini com dúvida? Que isso! Quase nunca! Gente, esse primeiro é o Vitae Linda e Radiante Que eu já fiz resenha dele aqui no canal e eu gosto muito Então, dá uma olhadinha aí se vocês querem saber mais sobre ele Ele é muito, muito bom! E eu estou na dúvida entre esses dois Vitae Ouro, gente! Com ativos como óleo de argã, flor de lótus, garante restauração e brilho Ele é lançamento da Embeleze e ele tem um cheiro, gente, que vocês não tem noção É muito maravilhoso! Ah, e sabe o que eu queria contar pra vocês? Que as embalagens estão com novos tamanhos Então, o shampoo está com 400ml e o tratamento condicionante está com 200ml Ambos são da Embeleze, tá, gente? São muito maravilhosos! Mas, como a família Vitae Ouro é lançamento Estou com uma quedinha maior por eles! Confesso! Enfim, hoje eu vou de Vitae Ouro Tem um perfume maravilhoso E eu mereço me sentir poderosa Já escolhi meus produtos Então, bora lá pro vídeo Gente, eu começo com o shampoo Vitae Ouro da Embeleze Ele tem um cheiro muito gostosinho Estou apaixonada! Pego uma boa quantidade E começo massageando o couro cabeludo E levo só a espuma para as pontas Para preparar o meu cabelo Para receber a reconstrução de queratina Eu enxago E retiro todo o excesso de água E venho dividindo o meu cabelo em mechas grossas Eu dividi em 3 mechas apenas Vocês vão ver aí no vídeo Venho com a queratina Pego uma boa quantidade do produto E aplico por todo o meu cabelo Essa queratina, ela não é dura E nem difícil de aplicar Então, quando você aplica no cabelo Ela desliza muito fácil E desembarassa também com muita facilidade Então, assim, ela é muito boa Eu estou gostando muito de usá-la Então, eu vou aplicando ali por todo o meu cabelo Até cobrir todos os fios Depois disso, eu pego mais um pouco da queratina E concentro no comprimento e nas pontas E faço como se fosse um caixão bem grande Um caixo bem grandão Venho com o papel filme E enrolo essa parte do meu cabelo no papel filme Para dar aquela esquentada E potencializar ainda mais a queratina no cabelo Deixo agir por 15 minutos E depois eu retiro Enxago meu cabelo Eu não senti tanta necessidade de aplicar o Novex Tratamento Condicionante Ouro da Embeleze Porém, eu apliquei porque eu gosto do cheirinho Eu acho ele muito bom Mas não senti a necessidade Aplico por todo o meu cabelo E enxago Depois eu finalizo o meu cabelo normalmente E agora, meus amigos Eu vou mostrar o resultado Para vocês Dessa reconstrução pós-química Gente, olha só este cabelo Nossa, eu estou muito apaixonada Deixou meu cabelo muito forte Resistente Brilhoso Diminuiu muito ressecado E eu estou muito apaixonada, gente E, ah, lembrando vocês Que eu sempre gosto de lembrá-los Que eu consegui desconto No site da embeleze.com Então, usando o meu cupom JéssicaSantinaOficial Você ganha 10% de desconto, amiga Você não pode perder Espero que vocês tenham gostado Um beijo E até mais